Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, então recebe. Eu quero dizer pra você, descansar o seu coração, que quem sabe está muito preocupado e aflito aí do outro lado. Nessa hora, vá dormir em paz, descanse, porque o Senhor está cuidando de tudo e Ele já preparou um amanhã extraordinário pra você. Então dorme em paz e fica preparado, porque amanhã você terá uma resposta confirmando a chegada daquela bênção tão desejada e esperada do teu coração. Se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários dizendo Eu recebo, em nome de Jesus.